Bom dia, antes de deixar aqui um esclarecimento a respeito da narração de Berserk. O episódio 3 está brabo, muito brabo, e está quase saindo, está em processo de edição há quase duas semanas sem parar. O rapaz da edição está sofrendo e precisa de liberdade, mas já está nos estágios finais, em breve ele estará livre. Vocês vão perceber que a edição do vídeo de hoje está ruim, porque quem vai estar editando sou eu, então esse vídeo não está atrasando em nada o de Berserk. Dito isso, vamos para a análise profissional de Jens Almey, episódio 3. E eu não estou muito acostumado a fazer esse tipo de análise, mas já estou ciente que só funciona se tiver piadinha o vídeo todo. E como assim como dente estou com a corda do rendimento no pescoço, se preparem que hoje eu estou que estou. Estou exalando humor com uma pitadinha de tristeza, assim que é bom, porque acabei de levar um calote, mas isso não vem ao caso. Mas eu também vou ter que deixar minha crítica e fazer uma grande revelação. Eu sei que eu estou com um negócio de crítica, mas eu vou ter que fazer, ninguém me segura, ninguém me segura. Simbora! O episódio do Rapaz Serra começa com o Makima dando um esporro no Rapaz Dendy e na Rapaz Poder, porque mataram um diabo que já era de outro caçador. Se eu vi primeiro, é meu, não pode matar outra pessoa, matar não pode não. Na próxima, Dendy e Poder vão ser mandados para o Brasil, obstrução, chama isso aí. Aliás, eu odiei a voz da Makima. Toda vez que ela fala dá sono e irrita. Eu sei que é para ela parecer calminha e acolhedora e desgraçada, mas precisa ser tão chata. Parece que ela fala em câmera lenta. É James Alman e Snyder Cut? Menos um ponto. Aí a Poder já manda. Não, foi o Dendy que mandou fazer isso, manda ele para o Brasil sozinho. Agora eu vou ter que deixar um questionamento aqui. Você sentiu alguma coisa estranha nessa cena? Não, Pedrinho, que 2.0 estava tudo... Mentira! Você está mentindo para si mesmo. Tem uma coisa estranha sim, eu sei que você sentiu, mas não sabe o que é. Por isso, finge que não, não ignore seus sentimentos, não ignore o invisível. Ele está lá, estou aqui para orientá-lo. Eu sei o que há de estranho, então vamos de crítica. Solta a vinheta. Não tem não? Crítica do Sui Solo Antes eu tenho que explicar para o jovem otaku que se eu estou criticando não quer dizer que estou apedrejando. Calma lá. Você que aceita... Comecei a aceitar Jujutsu Kaisen do nada, porque é do mesmo estúdio, aí eu vou fazer uma comparação. Tem que explicar, senão o jovem se perde. Você que assistiu Jujutsu Kaisen, me diga uma coisa. Você também não sentiu um negócio estranho ou um anime muito massa, mas está faltando alguma coisa? Não, estava tudo... Mentira! Faltou trilha sonora. Mapa gasta tanto money em animação e está correto. Mas aí acaba faltando dinheiro para pagar os músicos. Não tem uma trilha sonora marcante em Jujutsu Kaisen. Na real, só tem trilha de ok para baixo. Às vezes o problema é até a trilha sonora podia ser o silêncio ali. Tinha que ser silêncio ali, se está com... De repente o problema é nem os músicos, e sim o editor, que não sabe botar as músicas direito. Ninguém tem, Salmei. Nem trilha tem. Olha só essa cena de humor. Vou melhorar ela em 110%. Não gostei, você é um lixo por estar criticando o melhor estúdio de animação do momento. A pior espécie que existe no planeta é fã. Ou a segunda. Mapa é o estúdio que mais estou curtindo do momento, não só pela animação lindíssima, mas também pelo fato de não enrolarem. Os caras estão adaptando 4 capítulos por episódio, enquanto a Tuei pegava um capítulo minúsculo de 14 páginas de Dragon Ball One Piece e esticava até dar 20 minutos. Os canalhas! Fica até que a oportunidade aproveitada com sucesso para xingar a Tuei, porque eles merecem. Não sei como está atualmente, mas o anime de One Piece é uma das piores adaptações que já vi na minha vida. Uma palhaçada o tanto que enrolam. Imagina One Piece sendo adaptado pela mapa. Aí o fã ia ser feliz, mas não ia ter trilha, mas ia valer a pena. Para deixar mais claro, o que é mais importante para mim? Animação ou música? Obviamente que a animação, mas a trilha é alma de muito anime por aí. Muitas vezes o que o torna marcante. Você escuta aquela trilha pancada e bufa, se arrepia logo mesmo que o anime seja uma porcaria tipo One Piece. Enfim, tinha que entrar uma musiquinha cômica para simular aquela batidinha de bateria característica. Piada é ritmo, desgraça. E a música é a bateria, menos um ponto. Depois cortamos para outro momento e a poder começa a dizer Eu tinha um gatinho, ó, mas ele foi sequestrado pelo satanás. Quem? Miauzinho. Perguntou. Viu? É isso que eu quero dizer. A música simula essa batida. E às vezes um corte ou efeito externo já serve. Vocês entenderam. Acontece que Dendy está cagando para o Miau da poder. Mas então ela diz Se tu me ajudar a recuperar o gatinho, eu deixo tu pera nos meus pés. E de repente o Dendy vira o Naruto. Eu quero virar Hokage e salvar o gatinho. E entra uma música nada a ver. Eu vou consertar. Vai pegar com a Tátima, essa porcaria descanta. Não me dá dinheiro mesmo, então foda-se. Enquanto isso, o Makima se reunia com os executivos da Warner. Um dia, acabei de contratar um cachorrinho novo. Quem? Se for o Rencarve, eu me debito. Depois o Aki levava a mulher para casa. O cara é caçador de demônio e motorista particular. Agora me diz se ele recebe dois salários. Essa ela é pouca. Finalmente Dendy e Poder chegam na casa do demônio. Mas descobrimos que era tudo armação. O demônio era um morcego e ele tinha um trato com a Poder. Ele precisava de sangue humano para se recuperar. Então, raptou o Meow e disse que só ia devolver quando a Poder trouxesse um humano. Mas como o morcego é mau caráter, igual o canalha que me lascou um calote. Ele apunhala metaforicamente a Poder pelas costas e come o gato e ela. O Dendy obviamente fica indignado, mas nem deveria porque foi o calote atrás de calote. Primeiro o pai dele deu um calote nele se matando. Depois a Yakuza deu um calote nele. Aí um demônio deu um calote na Yakuza que deu um calote no Dendy. Aí vem a Makima oferecendo um emprego sem avisar que o emprego era para o resto da vida dele. Mais uma vez Dendy levando um calote. Aí vem a Poder dando um calote no menino. É calote que não acaba mais. Estou cheio de ódio. Mas nenhum caloteiro sairá vivo diante de Dendy. Então ele vai atrás do morcego e dá uma de Ozzy Osbourne. E chupa seu sangue. Se transformando no menino Serra e a porrada começa. Mãozada no chão. Fateada nos peitos. Muro nos ventos. Chute nas ventas. Carro vadão. Carro vadão o retorno. Zumbi do nervoso de Juliette. Obviamente Dendy fica nervoso. Mas aqui eu vou ter que abrir um parêntese. Eu sei que é um negócio muito chato você ficar o tempo todo lembrando. E sem querer comparando a adaptação com o mangá. Mas eu vou ter que fazer. Nessa cena aqui no mangá. O menino Dendy parecia satanás e pessoas. Estava muito louco. Estava muito louco. Parecia ter entrado no estado de insanidade doida. Aqui já nem pareceu tanto não. Atenção Otaku. Não é uma reclamação. É só um parêntese. Até porque essa sequência de porrada é uma coisa linda de se ver. Vale 10 pontos. Fácil. Voltando. Pedrada. E no fim. Dendy finaliza com a cesárea mortal. E acabou o episódio. Acabou.